Impulsionados pela abertura de novos mercados e pela autorização da China para que mais frigoríficos brasileiros exportem a seu mercado, as exportações de carne bovina do Brasil deverão bater um novo recorde em 2019. A projeção é da BIEC. O IBGE confirma alta nos abates de bovinos e suínos no terceiro trimestre deste ano. No mercado do boi gordo, com a expectativa de maior consumo de carne devido às festas de fim de ano, os frigoríficos buscam abastecer os estoques para atender a demanda da segunda quinzena do mês. E na agenda de leilões, as informações de mais um Boi em Pauta, hoje com transmissão ao vivo a partir das oito e meia pelo canal do Boi. Está no ar o Mais Pecuária. Seis horas e três minutos no horário de Brasília. Renata e eu recebemos aqui dois grandes companheiros, Fabiano Reis, apresentador do Agricultura BR, nossa atração ao meio-dia aqui no canal do Boi, e o Éder Campos, que sempre entra depois do Mais Pecuária, com a agenda oficial de leilões do SBA no programa Na Batida do Martelo. Com muita satisfação, Renata e eu, em nome de toda a rede SBA, diretores, colaboradores, produtores rurais, que são nossos parceiros, vamos falar sobre as coisas boas de 2018, um ano de expansão do sinal e da comunicação do canal do Boi. Aliás, Renata, o Mais Pecuária, vamos começar com você, o Mais Pecuária mudou para melhor em 2018. Como é que foi isso, hein? Oi, Zaidão, olá, Éder, olá, também, Fabiano Reis. É, mudou mesmo, 2018 foi um ano bastante de mudanças aqui na programação do SBA e não foi diferente aqui para o Mais Pecuária. O tradicional programa Pecuária BR, agora mais conhecido, com a nova fase que estreou agora este ano como Mais Pecuária, ele se tornou um programa muito mais dinâmico, interativo, o cenário foi totalmente reformulado, não só o cenário que ganhou novas cores, novas formas, né, nessa nova fase em 2018, mas também o conteúdo, a gente está com análise muito mais atualizadas aí, especificamente para a Pecuária Brasileira, tanto a Pecuária Brasileira quanto também a Pecuária Internacional, Mercado Externo também, com mais informações de Pecuária e também a gente teve uma novidade este ano na grade, na programação do programa Mais Pecuária, que é o grupo GPB Pecuária Brasil, que nos fornece aí quase todos os dias as cotações do boi gordo em tempo real. E essa fonte de informações são os próprios pecuaristas, ou seja, uma novidade aí para você, produtor, que nos acompanha todos os dias aqui no Mais Pecuária, ou seja, nos tornamos aí a verdadeira vitrine para a pecuária brasileira, não é mesmo, Zaidan? É, com certeza. Fabiano, quais foram os destaques do Agricultura BR? Tivemos alguns, boa tarde Renata, boa tarde Zaidan, boa tarde Éder. Olha, um dos fatores que eu destaco é a consolidação, principalmente das análises críticas do Canal do Boi de uma maneira geral, tanto na agricultura quanto na pecuária, a isenção que o Canal do Boi, que o SBA consegue colocar ao falar a respeito de agronegócio, algo que só se vê por aqui. O Agricultura BR trabalha bastante com isso. Também tivemos uma renovação bastante expressiva na questão visual, nos cenários, trabalhamos com muitos gráficos, então essa disposição de conteúdo visual tão importante também ganhou um destaque maior dentro da nossa programação. 2019 promete ser um ano de safra recorde, como prevê a Conab? Vai ser um ano de safra recorde, soja mais uma vez sobe, 122 milhões de toneladas na previsão para a soja brasileira, chegando agora nas previsões iniciais, próximo mais uma vez de 80 milhões de toneladas. Eder Campos, um dos grandes destaques em 2018 para nós, do SBA, do Canal do Boi, foi a nossa expansão, a entrada do sinal e da comunicação do Canal do Boi na NET e na Claro TV. Qual foi a importância dessa expansão? Olá Zaidan, Renata, Fabiano, bom, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, deveríamos fazer isso mais vezes, né? Estar sempre juntos aqui com os amigos que nos acompanham pelo SBA. Bom, inovação, o SBA é pautado por inovação e a gente tem acompanhado isso ao longo dos anos que o SBA tem colocado o sistema de trabalho ou de negócios no ar para o produtor rural. E nós temos percebido que essas inovações são inovações de ideias, inovações de sistemas, inovações de produtos, de meios de negócios e a entrada na NET, isso veio engrossar ainda mais, aumentar ainda mais o nosso market share. Melhorou para os leilões? Mas muitos ainda, demais, melhorou tanto que em novembro já sentimos uma diferença muito grande nos negócios realizados aqui no SBA. Claro, tínhamos um cenário de mercado no Brasil, uma situação econômica muito ruim no Brasil, desenhada para todos os setores, para todos os segmentos, também refletiu nos leilões, na agricultura, na pecuária, mas claro que a entrada do SBA deu um novo fôlego para os negócios, viu? Do SBA na NET deu um novo fôlego para os negócios. Outra grande novidade, você inclusive participou da introdução, foi que pela primeira vez em toda a história do SBA, já caminhando para 30 anos, nós tivemos um leilão de cutelaria, a venda de facas artesanais lindíssimas. Como é que foi isso? Zaidan, vou voltar na questão inovação. O SBA sempre inovando em modelos de negócios, nós temos visto inclusive recente que essa semana a gente está tendo três de olho na fazenda, que é uma evolução do sistema de venda de leilão. A gente tem aí um sistema de vendas de animais e também de genética a preços fixos com a oportunidade direta para o produtor. Aqui não é diferente. Você trouxe umas facas aí já para mostrar para a gente. Já vou colocar a venda inclusive. Posso colocar a venda? Posso colocar a venda? Põe para a gente o telefone no vídeo para a gente, o telefone para essas facas, está aí no vídeo para você. E realmente foi uma novidade, o SBA é pautado, é marcado por negócios, business, e não só gado, não só commodities, mas também temos a oportunidade e o produtor também de adquirir outros produtos, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, implementos, claro, porque não facas. Outra grande novidade em 2018 para o nosso público foi um cenário exclusivo, específico, ultramoderno para o seu programa, o Na Batida do Martelo, e claro, para o principal produto da casa, que são os leilões. Bom, você resumiu tudo, como o principal produto do SBA, merecia ter, claro, um espaço à altura desse negócio, que é o gerador de renda não só do SBA, mas da pecuária brasileira. Praticamente 2 bilhões e meio de reais são movimentados dentro do SBA com negócios da pecuária. Então, claro que o segmento de vendas dentro do canal precisava, a exemplo também do cenário de vocês também, passou por essa reformulação, para ficar mais atrativo para o nosso telespectador e para atender o nosso cliente com espaço maior. Para ficar à altura da importância dessa atração da gente. Com certeza, com certeza. Fabiano, temos mais novidades também chegando por aí, vamos fechar 2018 com o aplicativo SBA Play. Como é que funciona esse aplicativo? Como é que o pessoal de casa pode ter acesso? Olha, é sensacional, eu estou com ele instalado aqui no meu telefone também, é muito simples, você pode entrar aí no seu Store, se você usa a operação da iOS ou a operação que usa da Google, você vai conseguir baixar aqui o SBA Play, muito simples. Eu estou com ele aberto aqui, ele tem as notícias atualizadas, ele tem a nossa agenda de leilões atualizada o tempo todo. Tem algumas questões aqui, por exemplo, a programação do que nós temos, nós temos aqui também outras informações. Dá para acompanhar os leilões e dar lances pelo aplicativo? Aqui nós conseguimos acompanhar todos os leilões, o que acontece no canal do Boi, o que acontece no Agrocanal. A programação de maneira geral, Zaidan, não só os leilões, mas estou querendo acompanhar, saber as cotações. Daqui a pouco o Zaidan vai entrar com cotação, estou na rua, consigo acompanhar toda a programação do canal do Boi. Então, realmente uma inovação muito interessante que atinge as mídias sociais. São as tendências, né, Zaidan? E nós estamos alinhados a essas tendências, a essas inovações. Legal. Em breve, aí está, para a gente fechar essa novidade do aplicativo, em breve há oportunidade para você dar lances também. Gostou do gado que você está vendo ali, ou da faca que o Eder Campos está vendendo, enfim, você poderá dar o seu lance pelo aplicativo. É importante também você entrar no nosso site e fazer o seu cadastro para participar dos leilões, para ter acesso ao nosso aplicativo SBA Play também. Muitas novidades surgirão em 2019. Aguarde que você vai acompanhar. Obrigado, Eder. Fabiano, também. Só que está sendo em dia 18, o segundo leilão de cutelaria do SBA. Legal. Renata. Obrigada, então, Eder. Obrigada também, Fabiano, por participar aqui do Mais Pecuária. E para fecharmos essa conversa, vamos exibir em primeira mão a mensagem de fim de ano de toda a equipe do SBA, já desejando a todos as melhores conquistas em 2019. Passamos mais um ano juntos. É hora de compartilhar as conquistas, de celebrar o sucesso e expressar a nossa gratidão. Vem aí um novo tempo de mudança, expectativa e de esperança, de expansão. E mais uma vez, o SBA é seu parceiro nessa fase de crescimento e transformação. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Feliz 2019, então, a todos. É o que desejamos, que deseja a família SBA. Bom, e hoje à noite, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, depois do Nabatida do Martelo, tem a oferta aí de gado de corte, é o leilão Boi em pauta com realização da Ricardo Nicolau Leilões. A gente sai para o próximo bloco com algumas das imagens desta oferta da noite. Nós já voltamos. 6 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Agora, o mercado financeiro. Com o alívio das tensões comerciais no mundo, o dólar voltou ao patamar dos R$ 3,85 nesta quarta-feira. Sara Kirchhoff, boa noite. Esse foi o fechamento do dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Exatamente. R$ 3,85, com uma queda de 1,74%. A maior queda diária para o dólar frente ao real em dois meses. Como você falou, há um certo alívio nas tensões comerciais aí, claro, envolvendo China e Estados Unidos, porque o presidente norte-americano Donald Trump falou à agência inglesa Reuters, que teve tratativas aí por telefone com a China e se comprometeu a não impor novas tarifas até que um acordo esteja de fato firmado entre as duas maiores economias do mundo. Além disso, ontem à noite também foi solta aí sobre o pagamento de fiança aquela empresária, diretora financeira de uma gigante de telecomunicação da China que havia sido presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos. Agora, então, ela foi solta. Inclusive, o presidente norte-americano Donald Trump se comprometeu também a ajudar nesse caso. Então, isso tudo trouxe um certo alívio global hoje, beneficiando várias moedas aí ao redor do globo que avançam sobre o dólar nesta quarta-feira e por aqui não foi diferente. O dólar, portanto, recuando aos R$3,85. E ontem a gente falava em dólar em R$3,92 até R$3,95 durante a sessão ao longo do dia. Então, realmente é uma perda aí bastante significativa para a moeda norte-americana nesta quarta-feira. Enquanto isso, o índice Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje está em alta, teve altas mais significativas. Agora, a valorização do índice Ibovespa está um pouco abaixo de 0,5%. Ainda assim, acima dos 86.700 pontos. Hoje, o petróleo está favorecido globalmente. As ações da Petrobras sobem e, claro, que elas impactam muito fortemente no índice Ibovespa, considerada uma importante blue chip aí da carta de empresas do índice Ibovespa. Então, tem um impacto importante. Esse é o cenário, então, desta quarta-feira, Zaidan. Dólar em queda, queda forte, maior queda do dia nos últimos dois meses e índice Ibovespa aí buscando uma certa recuperação. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Legal. Obrigado, Sara. Até já então, Renata. E agora você fica com informações aí de mais uma parceira do SBA, a Casale. A história da Casale começou há nove anos atrás, com a aquisição da primeira máquina. E hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de nove anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial. Hoje, todo o processo produtivo na cadeia do leite, ela começa com a boa nutrição. E essa boa nutrição, ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea. E esse equipamento, ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer, nessa retirada do volumoso, uma constante, uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então, hoje, é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então, é isso hoje que a gente busca em uma máquina dessas. E é o que ela entrega na fazenda. E nós, com isso também, nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, a pessoa que opera. Ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal. Então, ela faz isso para a fazenda. E a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então, eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Intervalo comercial no Mais Pecuária. Você dá uma olhadinha novamente na oferta de hoje à noite, a partir das oito e meia, com horário de Brasília. Transmissão aqui pelo canal do Boi. Boi em pauta. Aí você já acompanha alguma das ofertas da noite. Nós já voltamos. Seis horas e vinte e dois minutos no horário de Brasília. Agora, a sequência do quadro de olho na fazenda Max Performance Senepal 2018. Realização da Central Leilões. Vamos a Araçatuba com o nosso amigo João Campo. Boa noite, João. Jorge Zaidan, Renata Ferreira. Prazer imenso bater um papo com vocês ao vivo aqui no Mais Pecuária. E Zaidan, estamos durante a semana Max Performance Senepal como oferta realmente extraordinária que tem qualidade, quantidade e que tem a possibilidade de você, através dos reprodutores, eles entrarem numa oferta de machos destinados à produção ímpar e através das fêmeas você pode tornar-se, exatamente, meu japonês, por gentileza, meu amigo, e através das fêmeas vocês têm a possibilidade de tornar-se um criador da raça Senepal. Aliás, é a elas que nós dedicaremos essa nossa participação, este nosso link agora. Primeiro, boa tarde, Nilson. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos do SBA. É um prazer, mais uma vez, nós estamos trocando ideia aqui. Vamos mostrar um pouquinho do potencial que nós trouxemos das máquinas que nós trouxemos de fêmeas também aí para os nossos amigos criadores. Para quem ainda não trabalha com a raça, é uma oportunidade de criar animais diferenciados e certamente está amanhã até avaliando com a gente na Max Performance lá, que vai ser um prazer. Sem dúvida. Aliás, todo mundo que vier comprar fêmea aqui já é um convidado nosso a participar. Com certeza. No próximo ano já dá para trabalhar com a gente lá, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E você vai ver, além de tudo, um grupo muito coeso. E outra coisa, gente boa anda com gente boa também, viu? E é um prazer ter criadores lá. A gente sempre fala assim, o criador que vier a comprar, ou adquirir uma fêmea da gente, nós temos um prazer de recebê-lo na fazenda, fazer um treinamento lá com o profissional dele que vai trabalhar com a raça, porque trabalha com outras raças, mas não tem o conhecimento dessa raça em si, para lidar com o animal, desde o bezerrinho. Além disso aí, a gente passa todos os protocolos de trabalho com bezerro, com receptora, com doadora, para que ele tenha o máximo sucesso possível. Então é aquela história do boi com mula. Ele vai com mula mesmo, com todas as recomendações, até mesmo com a equipe que trabalha com a gente tecnicamente, para orientar o colega criador para que ele tenha sucesso. Esse é o nosso grande desafio, para que ele tenha sucesso, para que a coisa dê continuidade e cresça. Muito bem. Então vamos apresentar algumas das fêmeas que nós teremos em oferta aqui durante a nossa semana. Pode colocar para mim, por gentileza, canal do boi, eu quero o lote de número 16. Pode colocar o lote de número 16, por gentileza, na sequência do nosso trabalho. Ela que é uma veia paterna, uma filha do Cuxu Soledade, numa veia materna do grande avô, o CN5480 Hércules. Fêmea extraordinária, de 13 meses de idade, Campo Grande, por gentileza, lote 16 na tela. Ela que, a partir de agora, você pode ligar na mesa operadora, nos telefones que aqui estão, e comprá-la a R$ 350,00 de parcela. Vou lembrar os senhores, parcelamento, 30 parcelas, duas à vista, duas com 30 dias, duas com 60 dias, e mais 24 mensais iguais consecutivas, sem juros e sem correção monetária. O frete é gratuito para a maioria dos estados da nossa federação, a partir do segundo animal adquirido. E eu vou lembrar também que a comissão devida aos senhores compradores, sob o valor da batida do martelo, é de 8% e deverá ser paga à vista junto à Central Leilões. Está aqui o lote de número 16, então, maravilhosa, mais de 63 centímetros quadrados de área de olho de lombo, 7,5 milímetros de acabamento de carcaça e 6 pontos percentuais de marmoreio. De cara, uma fêmea num custo-benefício maravilhoso com uma avaliação de carcaça extraordinária, hein? Excepcional, animal. O que é importante lembrar, pessoal, esses animais são todos avaliados, a parte reprodutiva, então, são animais aptos à reprodução, também a coleta de embriões, e todos serão entregues registrados. Então, todos os animais avaliados, registrados, e mais do que isso, com potencial técnico garantido. Olha, Reis que tem uma conformação de carcaça interessantíssima, e quem vende é a Arte Cenepol. É só ligar aqui para a gente fazer a sua confirmação. Eu ia falar o lance, mas não é nem o lance, né? É só fazer a sua confirmação em R$ 350,00 de parcela neste momento. Muito bem! Lembrando que nós estamos ao vivo, direto aqui, de Arassatuba, no Max Performance Cenepol. E atenção, que eu vou chamar o lote de número 17. Sabe para quem que eu vou mandar um abraço? É a equipe da Ford Caminho, nossa concessionária Ford por aqui. Você que quer comprar uma Ranger com desconto imperdível, eu já estou vendendo duas aqui, viu? Olha aí! Uma por Nilson, uma por Ulisses, é só passar lá na Caminho. Um abraço, José Abrão Vinal, está ligado com a gente, mandou mensagem aqui para mim. Muito bem! Lote de número 17, e por a soledade, numa veia materna, Hércules. Quase 400 quilos de peso, destaque também na sua avaliação de carcaça como um todo, a Arte Cenepol também quem vende. Maravilhosa, né? Feminina, é simplesmente assim, você que está iniciando na raça, ou você que quer ampliar o seu plantel, está aí um animal maravilhoso, tá? Olha só que interessante, ó. E por essa conformação, né? Uma carcaça, para a fêmea, ele faz princesa, eu diria, né? Sem dúvida. Em cima de 6801, você está louco, tem como ser ruim? De jeito nenhum. Normalmente, esses animais são muito produtivos, e a gente tem uma expectativa muito grande. Animal avaliado, com alto potencial, e quando você olha ali a avaliação de carcaça, então, ela é completa, né? É um animal completo. Exatamente, maravilhosa, comprimento, pescoço lançado, feminina. Ela tem uma carcaça extraordinária, ao mesmo tempo é delicada, ao mesmo tempo é feminina. É isso aí, isso que é importante, né? Muito bem, lote de número 18, Campo Grande. Pode colocar para a gente mais uma fêmea extra na qualidade. Agora, quem vai ofertar é a Leal Cinepol. Ela é a 183, é uma filha de PRR campeão, numa veia materna do Merron Solidade. E, pasmem, 450 quilos de peso tem esta jovem matriz. Ela é maravilhosa, são mais de 7 milímetros de espessura de gordura subcutânea, uma cacaça realmente de volume, e olha o pregueamento de ubre. Olha o ubre, né? O formato, a composição de tetos que tem essa jovem fêmea. Extraordinário. Filhos dos 73, só isso eu não tive seis parindo na fazenda. Elas são muito produtivas, são com uma capacidade de leiteira interessante. São animais que produzem acima de 10 quilos de leite dia. Então, você vê, o animal desse tem como não produzir um biseu de qualidade, né? De jeito nenhum. Cacaça de bom volume, arqueamento de costelas, campo grande, 350 reais. 300 com mais 50 reais por mês, e você leva um núcleo de matrizes com potencial até para serem aspiradas. Atenção ao preço extraordinário, preço mais barato do que touro. Olha que barbada. Lote de número 18, e é só você ligar na mesa operadora, os nossos times, ou melhor, os nossos agentes comerciais estão prontos para atendê-los. Vamos ao lote de número 19. É a Audi 124, aldeia Senepol, quem vende. É uma filha de CN 218L, numa veia materna do Iporá, 430 quilos de peso. E eu vou destacar porque, dessa nossa bateria de classificação dentro da prova, ela é a de melhor marmoreio. E uma linha de doço também impressionante. Dá uma olhada. Chega a estufar a linha de doço dessa novilha. Ela é filha de uma das principais doadoras nossa. Ela é filha da Audi 16. E ela traz na base, na linha baixa, ela traz linhais interessantes. Porque o avô dela é o Iporá, e o bisavô dela é o Vale 15, que também dá carcaça avantajada. Então, a tendência é que você tenha um animal com uma matriz de qualidade, possível até doadora para um trabalho inicial. Um animal muito interessante. E a R$ 350,00 também, viu? Cor bonita, pescoço lançado, feminino, delicado, formato de crânio, bonito que tem esta novilha. Realmente, gente, é uma bateria de novilha que serve muito para quem quer iniciar na raça, ou até para quem já é um criador, quer aumentar com qualidade, manter padrão de qualidade. É só entrar nessa bateria com a gente e fazer um limpa, levar tudo, que você vai fazer volume com qualidade e com preço especial. 30 parcelas de R$ 350,00 para o lote de número 19. É só os senhores aproveitarem conosco. Muito bem, vamos ao lote de número 20, Campo Grande. Pode colocar o lote de número 20 também. Eu já adianto que o valor é o mesmo. R$ 350,00 de parcela. É uma filha de CN 1029, numa veia materna do Ixé Soledade. Quem vende é Leal Cenepol. 450 quilos de peso, uma matriz extraordinária de mais de 65 centímetros quadrados de área de olho de lombo, 5,5, 5,5 milímetros de acabamento de gordura. E que carcaça que tem, mais uma vez. Olhem o formato de crânio que tem essa jovem novilha. A linha doce lombar, a fêmea da virilha solta, o úber, o preguiamento de úber, o formato de tetos que ela já mostra, apesar da pouca idade. Total potencial para ser uma matriz de destaque. Com certeza. E 1029 faz fêmeas maravilhosas. Está aí um exemplo, não precisa nem comentar muito não. Em cima de uma vaca Ixé, que é também de porte avantajada. Eu conheço a mãe dessa novilha. Então é um animal, realmente, para quem quer um animal de potencial técnico, está aí. Não, e olha o, falou em porte avantajada, uma novilha da gaveta de cima. O volume de carcaça que tem essa novilha, ela que é geração setembro de 2017, portanto 14 meses apenas de idade. Muito bem, eu vou chamar agora o lote de número 21. E o no, 21, sol 30, numa veia materna do sol 130, portanto ela é fechada, fechada neste sangue, que foi fundação da raça Cerepol aqui no Brasil. Quase 450 quilos de peso também. Praticamente 70 centímetros quadrados de área de olho de lombo. Mais de 6 milímetros de gordura. A outra fêmea que nós destacamos, uma força de carcaça realmente extraordinária. E a 350 reais. Pegue o telefone, ligue aqui na mesa operadora agora. E os senhores confirmarão o lance de 350 reais e levarão, sem disputar com ninguém, essa boa fêmea que nós temos em oferta. É um animal de bastante potencial, da reserva técnica da aldeia. Nós colocamos um leilão, até para completar a quantidade de animais que nós precisávamos disponibilizar. É um animal que eu gostaria de tê-lo na fazenda. Mas é um animal de muito potencial. Se você olhar o preguiamento que ela tem de Uber, é interessante. É um animal que tem muito potencial. Para você que está começando, está aí. Uma grande opção. Olha, então é isso. Agradeço o espaço cedido. Agradeço o companheirismo do meu amigo Nilson Gamba, que está aqui com a gente toda hora, toda participação, fazendo questão absoluta de dividir o seu conhecimento da raça Senepal conosco. Bom demais. Agradeço a sua audiência, que está ligada com a gente, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Gostou? Quer mais? Liga na mesa operadora. Está aqui. 18-362-24-999 e 18-99637-2999. Atenção que nós voltamos às 19 horas e mais 40 minutos, direto no Na Batida do Martelo, com o meu amigo Eder Campos. Obrigado. Até mais. Um abraço. Aguardamos o seu contato. É isso aí. Aguardamos a sua audiência, aguardamos o seu contato. Jorge Zaidan, Renata Ferreira, nosso muito obrigado. Bom trabalho. E o Zaidan sempre com notícias muito boas, né? Acabou de falar, Sara Kischoff, que o dólar teve uma queda, a maior queda dos últimos dias, a bolsa subiu, o boi segue firme. Por isso que eu gosto de assistir o Zaidan e a Renata Ferreira. Eles só dão notícias boas para a gente. Jorge Zaidan. Obrigado, João. Bom trabalho para vocês. Renata. E durante a maior feira de gado leiteiro do mundo, que acontece na cidade de Madison, nos Estados Unidos, a CEMEX levou um grupo de 10 clientes para conhecer o trabalho desenvolvido pela empresa. Veja os detalhes. No Tour CEMEX Progressive, nos Estados Unidos, um dos momentos mais aguardados do roteiro é a parada em Madison, na maior exposição de gado leiteiro do mundo, a Order e Expo. E o ponto alto da feira, como não poderia ser diferente, são os julgamentos das vacas, as grandes estrelas do evento. A feira apresenta a todos os anos o que há de melhor no gado leiteiro da América do Norte. E é aqui, nesse espaço, que 16 juízes avaliam durante cinco dias cerca de 2.500 animais. Uma atração, é claro, que chama bastante a atenção do público. Todos os anos eu fico mais impressionado com a qualidade do gado. A cada ano eles ficam melhores. Tarefa árdua para quem precisa escolher os melhores animais em meio a tanta qualidade. Aqui estão os maiores concedores de gado, de genética, de holandês, de jersey, do mundo. Então imagine o cara que está julgando, sabendo que aqui está o mundo inteiro, os caras que mais conhecem vacas do mundo estão aqui assistindo ao trabalho dele. Então a responsabilidade é muito grande. Em 2018, mais uma vez, a genética da CEMEX foi o grande destaque na pista. As filhas de touros da Central conquistaram alguns dos títulos mais cobiçados da exposição. Entre eles, os de grande campeã da Order e Expo. Prêmios que reforçam o título de empresa de genética que mais cresce no mundo. E que segue evoluindo com novos lançamentos, como o programa Elevate. Depois dos avanços com seleção genômica, a CEMEX dá mais um passo em direção ao futuro do melhoramento genético. Que é disponibilizar essa tecnologia como ferramentas dentro de programas genéticos integrados, onde hoje o progresso genético não só vai ser feito por impacto dos toros da nova geração que o cliente vai utilizar, senão também votando muito mais pressão de seleção sobre as fêmeas, tentando escolher as melhores gêmeas geneticamente, que vão ser aquelas que vão produzir a próxima geração de vacas em leite. Uma verdadeira genética de precisão. 6h38, agora as informações do tempo. No sul do país, o tempo seco chegou ao fim e o avanço de uma frente fria trouxe pancadas de chuva. Vamos saber da Juliana Rezende se essa chuva vai seguir predominando na região sul do país. Após um dia bem quente no sul do país, que tivemos até recorde de temperaturas máximas, garantindo o dia mais quente do ano entre Porto Alegre e Curitiba também, com temperaturas que passaram de 32 graus e Curitiba em Porto Alegre passou de 37 graus. A expectativa é de áreas de instabilidade avançando mais uma vez com a passagem de uma frente fria, que deve garantir, então, condições de umidade do solo bastante elevadas e, por isso, tem previsão de chuva ainda nesses próximos períodos. Até o dia 17 de dezembro, o avanço de novas frentes frias vão trazer muita instabilidade para o interior gaúcho. Chuva mais intensa entre o oeste e o sul. Toda metade do sul do Rio Grande do Sul tem risco para fortes temporais durante esses próximos dias. Então, chuva muito acompanhada de trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento. As áreas de instabilidade não vão conseguir avançar de forma tão expressiva, ainda até pelo menos o dia 17, por isso, segue chovendo de forma bem fraca entre o norte gaúcho até o Paraná. Pancadas que acontecem após um dia bastante quente e por conta da umidade, que segue ainda elevada na atmosfera. A partir da semana seguinte, aí sim, é que a chuva avança por toda a região sul, entre o dia 18 até o dia 22, as pancadas mais intensas migram para o norte do estado gaúcho e alcançam até o sul do Paraná. E aí a chuva mais intensa, então, acontece finalmente nos três estados. Essa chuva mais intensa, alcançando o Paraná, traz um cenário bastante otimista para áreas produtoras que vinham tendo diminuição das condições de umidade do solo. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 27 de dezembro, a chuva forte migra cada vez mais para o estado paranaense e diminui no extremo sul gaúcho. Então, o cenário é de instabilidades voltando a ganhar força na região sul após uma semana de tempo bastante seco e temperaturas extremamente elevadas no sul do país. A atividade pecuária é uma tradição familiar na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos desafios, os produtores seguem firmes na lida com o gado. A propriedade rural, na verdade, se tornou uma empresa rural. Então, é o que a gente vem tentando buscar dia a dia, uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar, para tirar o lucro da fazenda. A propriedade, que investe em tecnologia, abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais. É uma fazenda que só mexe com recria e engorda, exclusivamente a pasto. Não temos nenhuma forma de confinamento, nem semi-confinamento hoje. Suplementação de baixa e média oferta. Hoje a gente trabalha com os animais que chegam na propriedade, eles compram o bezerro de esmama e esses animais entram em uma suplementação de um consumo mais baixo, em pastejo rotacionado hoje de Mombassa, até perto dos 400 quilos, esses animais ficam nesse sistema. E após isso a gente entra com as suplementações de proteína energética no 0,3%, 0,4% até um 0,6% para fazer essa fase de acabamento, dependendo da hora, do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí. E esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu, e é onde é feita essa terminação. O dia de campo foi realizado em parceria com a Fachole, empresa que há mais de três anos fornece produtos para a fazenda. Nós abrimos as porteiras da propriedade devido ao trabalho que a gente já tinha feito antes, que eu acho que o grupo da Potencial, a Fachole, ela primeiro foi parceira da gente. A gente já tem trabalhado com várias provas, com número de animais em prova de resultado, com diversos produtos da empresa e tem realmente obtido resultados excelentes, quanto com ganho e com consumo. Os resultados aqui, desde o primeiro ano, vêm crescendo muito, né? A gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano, a águas e secas. Na década de 70, o grupo Fachole deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e pânicuns. Um trabalho sólido e reconhecido pelos fecuaristas. A empresa é genuinamente brasileira, exportamos para 17 países e no decorrer dos anos, a empresa, por a família ser também produtora rural, eles iniciaram no mercado de nutrição, surgindo então a Potencial. Então o grupo Fachole hoje, ele é detentora das sementes Fachole e da Potencial. Intervalo comercial e a seguir, mais pecuária para você. Já voltamos. 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília, mais pecuária de volta, até sexta-feira, aqui na programação do SBA, primeira semana, Tabapuã, Copacabana. Em oferta, matrizes prenhas e avaliadas pelo PMGZ, além de lotes especiais de semen de reprodutores Tabapuã e lotes de éguas Mangalarga Machador. Quem conduz a venda nos moldes que você já conhece a preço fixo é Silvestre Marinho, da Connect Leilões. Boa noite para você, Silvestre. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Boi, dando sequência à nossa programação do nosso Shopping Semana Tabapuã, Copacabana. Era 120 matrizes, né? Era, não é mais, né? Já vendemos alguns lotes, né? Mas tem muita coisa boa para acontecer ainda. E pode colocar o lote 48 na tela. Vamos para o lote 48. São três matrizes jovens. Três matrizes jovens, né? A gente vai estar apresentando aí para você com um preço fixo apenas R$ 170 na parcela. Lembrando que o frete é free para o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul é onde se encontram as fazendas da Copacabana. No estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e na Rondônia, nós vamos estar entregando também, comprando dois lotes. A gente entrega o frete por nossa conta, tá certo? Então está aí. E os demais estados que estão, que não fazem parte, né? Dessa, desse, desse frete aí, é só ligar na mesa operadora, demonstrar a necessidade, que da melhor maneira possível vamos estar atendendo aos amigos. Gente, é uma vacada graúda, uma vacada que está a pasto, né? Sem a, sem a maquiagem aí, para o evento, né? Mas uma vacada a pasto, mas bem estruturada, uma vacada boa de carcaça, né? Vacas que vão parir agora, uma em janeiro e duas em março, uma é filha do Eros, em Vaca Viveiro, a outra é filha do 5035, que é Tarolo, em Vaca Viveiro, e também 804-296, em Vaca Debate, né? A hora que eu falo do 804, eu sempre lembro que a gente tem semen também de Itabapuã, comercializando a nossa mesa operadora, né? A gente não tem imagem dos touros, são touros mais antigos, são apenas fotos, né? E aí não deu definição boa aqui para a gente estar passando no canal, mas você acessando o site www.conectleilões, com dois N's, temudo.com.br, lá você vai acompanhar toda a nossa programação, todos os lotes que nós vamos estar comercializando aqui, tá certo? Então aproveita aí a oportunidade, tem semen, tem três éguas, manga larga, machador também, para trabalho, então o cliente passa a mão no telefone, liga lá na mesa, ou manda um WhatsApp para nós aí, tá certo? Quero, então está aí a 170 na parcela, a 170 na parcela, esse lote. Agora eu quero apresentar o lote de número 43. O lote de número 43 são duas matrizes, né? São duas matrizes, uma geração 2013 e a outra geração 2010, uma filha do Jacurutu, lembrando que o Jacurutu é numeral, gente, olha aqui, olha que vacada estruturada, Olha que vacada estruturada, tá vendo? Uma vacada comprida, Cachuda, né? Cachuda, né? Então vamos lá, uma filha do Jacurutu, Jacurutu é numeral, e a outra é vaca viveiro. E a outra matriz é filha do Mari, do córrego, em vaca Copacabana, 4256, né? As duas estão prenhas para a Paris em janeiro, tem uma top 8% aí, né? E as duas a Paris em janeiro, uma do lendário e a outra do fatal, apenas 170 na parcela, na parcela, tá certo? Quero trazer agora o lote de número 19, lote de número 19, nesse lote tem uma top 2 e uma DECA 2. O DECA 1 e DECA 2 nesse lote aí, matrizes, uma geração 2011, a outra 2009, uma filha do Niterói, no 4256, e a outra Itapu, lembrando que o Itapu é pai do 6421, 6421 é o segundo do sumário, né? Na Rainha, a Rainha que é doadora Copacabana, a Rainha que é um filho do vínculo do progresso. Olha aí, uma pari em janeiro e a outra pari em março, e a outra pari em março, olha aí o precinho, a 150 na parcela, hein? 150 na parcela, levando duas matrizes para a Pari, agora é uma em janeiro e a outra em março, e a outra em março. Traz para mim agora o lote de número 33, lote de número 33 na tela, lote de número 33 na tela, está aí o lote 33, duas matrizes, duas novilhas, né? Geração 2, uma de 2016 a 2015, uma do Eros e a outra do Flecha, e uma preenha do Majestoso para a Pari em janeiro, e a outra filho do lendário para a Pari em janeiro. Aí duas matrizes, matrizes a campo, avaliadas pelo PMGZ, e está aí na tela, olha aí, apenas, apenas, 150 na parcela, lote 33, 150 na parcela, o lote 33, está certo? E aí, mesa, pode carimbar? Carimba, vendido! Pode vender o lote 33, está vendido o lote de número 33, e três, olha aí, venda realizada lá pela mesa operadora, né? E eu já trago o comprador para você já, já, pode ir colocando aí enquanto eu chamo o comprador, pode colocar o lote número 21, lote de número 21 na tela, lote de número 21 na tela, são matrizes jovens, geração 2013, geração 2013, está certo? Ó, o comprador do lote de número 33, enquanto vocês vão dar uma olhada, lote 21 é bom, hein? Olha que lote aí, vacada graúda, vacada graúda, está aí na tela, o comprador do lote de número 33, foi o sítio, sítio duas irmãs, vai para Janiópolis, Janiópolis, é o Estadão do Paraná comprando, hein? É o Estadão do Paraná comprando. Gente, esse lote 21 é interessante, hein? Lote 21 é interessante, lote para fechar, hein? Lote para levar. Cadê a turma da Rondônia, hein? Olha aí, compra, é, o lote 21, é uma filha do 6261 em Vaca Igor, uma filha do Solidão em Vaca Jacurutu, e a outra filha do Tarzão. Ó, esse lote, esse lote é um lote interessante, hein? Esse lote é bruto, hein? Esse lote é bruto, olha o lote 21 na tela, vou trazer agora o lote de número 23, vou trazer agora o lote de número 23, nossa apresentação está acabando, daqui a pouco nós temos 10 minutinhos, eu acho que nós temos 10 minutinhos na batida do martelo, e a partir das 20h50, a gente vai, vamos estar no Agrocanal, você que não tem o Agrocanal, baixa o aplicativo aí do SBA, Sistema Brasileiro de Agronegócio, e você vai ficar por dentro da nossa apresentação, tá certo? Ó, lote 23 é 150 na parcela, lote 23 é 150 na parcela, uma filha do Itapu, outra do Gandula, outra do Protetor, Itapu em vaca viúvo, Gandula em vaca salgado, e Protetor em vaca mármore, olha aí, a 150 na parcela, eu gostei dos seus minutos, eles são mais prolongados, gostei, olha aí, lote 23, o Lúcio já gostei da contagem aí, ó, lote 23 então, três novilhas, três novilhas, três vacas jovens, a 150 na parcela, dá tempo de mostrar até mais um, vou apresentar agora, o lote número 25, uma dupla, uma dupla de dois, olha aí essas matrizes aí, matrizes Cachuda, top 2, é Deca 1 e Deca 3, uma filha do Niterói, Niterói e Havaí, em vaca Okimó, e a outra é Protetor, que é grande campeão, filho do Raio também, que é grande campeão, é Protetor em Vaca Tóquio, né, lá da Água Milagrosa, é, a 170 na parcela, hein, a 170 na parcela, gostou? Liga na mesa do operador e confirma, Gandula, uma tá prendendo Gandula, e a outra o Terno, pra parir agora em janeiro, pra parir agora em janeiro, tá certo? Então tá aí a nossa apresentação, a nossa breve apresentação, né, daqui a pouquinho a gente tem mais 10 minutinhos, lembrando que nós não precisamos estar no ar pra você realizar os grandes negócios, liga na mesa da Conecte Leilões, ou manda o WhatsApp, todos os vídeos estão no nosso site, www.conecteleilões.com.br, hoje, a partir das 20h50, nós vamos estar no Agrocanal, tá certo? das 20h50 nós vamos estar no Agrocanal, 20h50 horário de Brasília, 7h50 horário Mato Grosso do Sul, nós vamos estar no Agrocanal, tá certo? E você que não tem Agrocanal, abaixa o aplicativo do SBA aí, que você vai acompanhar a gente, na palma da sua mão, tá certo? Então é isso aí, obrigado Renata, obrigado Zaidan, e até daqui a pouquinho, na batida do martelo, com o meu amigo Éder, um abraço, fiquem com Deus. Obrigada Silvestre Marinho, da Conecte Leilões, intervalo comercial, e a gente volta já. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirma alta nos abates de bovinos e suínos no terceiro trimestre, enquanto aponta para uma queda no caso do frango. Voltamos então à Bolsa Brasileira de Mercadorias com a Sara Kirchhoff, que traz as cotações atualizadas do suíno e do frango para esta quarta-feira, e depois volto para falar do boi gordo. É com você Sara. Pois é Renata, primeiro falar então desse relatório em relação ao terceiro trimestre de 2018 que o IBGE lançou, que vinha já confirmando algumas expectativas. Como você falou então, os abates bovinos, sob algum tipo de inspeção sanitária, tiveram um acréscimo, atingindo 8 milhões e 300 mil cabeças ao longo do terceiro trimestre. Esse número representa um incremento de 3,7% na comparação com o trimestre anterior, com o mesmo período com o trimestre anterior, desculpa, e um incremento ainda maior de 7,2% em relação a esse mesmo período do ano passado. Já no caso de suínos, houve também uma melhora, justamente por causa daquela questão da China que a gente vem falando ao longo dos últimos dias, é a peste africana que atingiu os suínos lá da China, 600 mil animais já precisaram ser abatidos por lá, e o Brasil acabou se beneficiando aí no meio dessa questão. E com isso, no terceiro trimestre do ano, houve um incremento aí nos abates de suínos aqui no Brasil, um incremento de 6,8% em relação ao trimestre anterior e de 4,7% em relação ao terceiro trimestre de 2017. Com isso, no total, foram abatidas 11 milhões e 600 mil cabeças, no caso dos suínos. E no frango, então, foram somadas, foi somado 1 bilhão e 400 milhões de cabeças. Isso representa uma queda de 3,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, mas um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior, agora do ano de 2018. Bom, dito isso, então, vamos para os números. Começando com o preço do suíno. Hoje, há uma alta de 0,31% para o preço do produto em Santa Catarina, falando do suíno vivo por lá, que tem o preço do quilo em Santa Catarina em R$ 3,27 nesta quarta-feira. No acumulado do mês de dezembro, a valorização do produto, conforme o indicador CP, se aproxima de 1%. Diferente do frango, que tem uma queda próxima de 0,5% hoje, e com isso, o preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo recua para R$ 4,55 e tem uma queda de 1,73% no acumulado do mês de dezembro. Renata. Como fecharam os preços do milho? Ontem, o indicador CP apontou uma queda considerável no preço do cereal, né? É verdade, Renata. Ontem houve uma queda, então, como você falou, foi bem significativa para o preço do milho, acima de 2%, e hoje o produto tem alta, conforme o indicador CP. Ainda assim, a alta, ela não chega a ser tão significativa, proporcional com a queda de ontem, mas é uma alta importante de 1,36%, conforme o indicador CPA para Campinas e região. Com essa alta de hoje, o preço da saca no mercado doméstico avança para os R$ 37,14 e diminui uma queda no acumulado do mês, que agora está em 1,77%. Termino trazendo o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Rio Verde, em Goiás, onde o preço da saca hoje tem um acréscimo de 1,69% e sobe para os R$ 30,00, de acordo com o indicador BBM. Daqui a pouquinho eu volto, então, Renata, para falar de Bezerro e Boia com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Agora tem mais de Olho na Fazenda. E a gente volta, então, Araçatuba, nos estúdios da Central Leilões, com o João Campo, que tem mais detalhes da oferta aí. Max Performance Senepol, é com você, João. Boa noite, Renata, minha amiga. Prazer imenso poder falar agora contigo, com o Zaidan e com a audiência do Mais Pecuária. Mais uma vez, né, eu retorno na sua programação para convidar você que nos assiste a uma grande oportunidade. Max Performance Senepol 2018, este que já tornou-se um dos celeiros de revelações de animais provados da raça Senepol, de mais grande importância em todo o território nacional. Nós temos agora mais uma bateria de fêmeas para apresentar a vocês. E eu não apresentarei sozinho, apresentarei com meu amigo Nilson Gamba, Senepol Aldeia, Aldeia Senepol, e, claro, o porta-voz do grupo Max Performance aqui com a gente. Boa noite, Nilson. Boa noite, meu querido João, amigo do SBA. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, apresentar mais uma parte dos nossos lotes, aproveitar o nosso tempo de TV, né, cara? Vamos lá. Sem dúvida, é isso aí. Campo Grande, sem delongas, pode colocar o lote de número 15 no ar para a gente, que é uma PRR Campeão 7013, com só o 130. Porque é o seguinte, eu vou aproveitar essa novilha, inclusive, para passar o valor dela, para que os senhores possam confirmá-la. E é o seguinte, primeiro, só vou recapitular os nossos valores, tá ok? Ou melhor, as nossas condições comerciais. 30 parcelas, duas à vista, duas com 30 dias, duas com 60 dias, mais 24 mensais iguais consecutivas, sem juros e sem correção monetária. Ou seja, o fator multiplicante é o 30. Teremos também o frete grátis a partir de dois animais arrematados para os estados de Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Sul do Pará, e também o estado da Rondônia. E eu quero lembrá-los ainda, uma informação muito importante, que a partir de agora, esses lotes que nós apresentaremos, estão 100% disponíveis, e o valor é fixo. Não tem disputa, o leilão é só no sábado, agora é só confirmar a preço fixo. Lote de número 15, por exemplo, R$ 500,00. Tá ok, Campo Grande? Pode colocar para a gente, por gentileza, o valor na tela, são R$ 500,00. Você confirma agora, essa filha do campeão, do PRR Campeão 7013, numa veia materna do sol, 130, 450 quilos de peso, ela que foi superior para desempenho, com destaque para a espessura de gordura subcutânea, são mais de 7,5 milímetros, e 5,5, gente, foi justo, olha, eu confesso que foi completamente casual, mas eu estou mostrando agora, neste momento, a novilha de maior medição de marmoreio, dentre as novilhas superiores, da nossa oferta, meu amigo Nilson. É animal para fazer, animal P.O. de qualidade. Doadora. Com certeza, esse é animal para você aspirar, e fazer plantel. E gente, expectativa de produção de folículos, de 70 ovócitos, ou seja, pode preparar a receptora, com certeza. Eu estou falando isso, é animal para fazer plantel, meu amigo. Isso é para comprar, para fazer plantel. É máquina com força. Lembrando, PRR, Fêmea PRR, 7013, são produtivas, e mais um detalhe, são muito boas de leite. Esse ano, na fazenda, tínhamos diversos animais, com filha de 7013, produzindo muito leite, bezerro no pé, é uma máquina. Então, ou seja, está aí um animal para você, marcar na listinha, e falar assim, esse é para reservar agora, para não perder. Esse eu não perco. É a hora de pegar o telefone, entrar em contato com a gente, pelos dois telefones, 183622, 4999, e 1899637, 2999. Muito bem, vamos ao lote de número 14, então. Pode colocar o próximo lote. Isso vai falar. Ah, perdão, o 13. Isso. É o lote de número 13. Pode colocar para a gente, por gentileza, lote de número 13, Campo Grande. Olha como essa novilha cresce para trás, em que volume de posterior que tem, essa novilha, ela que é a Leal 149, é uma filha de CN 1029, numa veia materna do Ixé, 430 quilos de peso, 7,5 milímetros de espessura de gordura subcutânea, e é mais uma novilha extraordinária, com muito desempenho, e um fenótipo que agrada bastante, né, Nilson? Com certeza. Esse é um animal, para você, criador aí, que está iniciando uma raça, ou que quer iniciar na raça, ou que já está na raça, é para fazer parte do seu plantel. 1029 vai fazer bezerro pesado, 1029 é ouro, e em cima de uma veia Ixé, que também é de grande carcaça, de grande qualidade, qualidade, olha só, olha só que posterior, olha que animal diferenciado, e feminina, isso que é o mais importante, né, sem perder a feminilidade, né? Sem dúvida nenhuma, delicada, né, a frente leve, o pescoço lançado, novilha extraordinária, ela que é o lote de número 13, e o Campo Grande, pode até deixar os 500 reais fixos, porque dessa bateria que eu apresentarei agora, você pode escolher, e você não paga um real a mais por isso, você paga os 500 reais, você pode escolher, dentre as novilhas superiores, de toda a nossa bateria. Esse é o lote de número 13, e agora eu vou apresentar o lote de número 12. Pode colocar para a gente então, por gentileza, é uma WC 225T, numa veia materna do Pororó Soledade, portanto, meus amigos, boa 25 que nós trazemos à venda agora, mais de 71 centímetros quadrados, de área de olho de lombo, 6,7 milímetros de acabamento de carcaça, mais de 4 pontos percentuais de marmoreio, e é o Senepol Boa Vista quem oferta essa maravilhosa e futura doadora de muito destaque, eu tenho certeza absoluta. comprimento de carcaça, sarqueamento de costelas, é uma típica 225. 225T, quem não tem no plantel tem que ter, principalmente em cima de Pororó, é só para lembrar, ela é filha da vaca que fez a campeã, uma das campeãs da prova, então olha aí, isso aí é animal para você, para fazer parte do seu plantel, para completar o seu plantel, como raridade, olha que animal uniforme, que maravilha, feminino, olha a cabecinha levantada, olha que coisa bonita, linda, linda, 49 ostos, é a sua expectativa de produção, não, essa aí ela produziu mesmo, ah, ela produziu, perdão, ela foi coletada, para a produção de embriões, para ver qual era o potencial dela, e ela produziu 49, 49 ostos. Aliás, só para os amigos verem, o quão é confiável as informações que nós apresentamos aqui, que a expectativa de produção dela, era de 36 ostos. E ela produziu 49. Ela produziu 49, ela produziu 30% a mais. É isso aí. Aliás, exatamente 30% a mais, ou seja, podem confiar na nossa expectativa, que a chance é de você surpreender-se acima do que você, ou melhor, do que nós os esperamos. Porque, gente, aqui é um trabalho muito sério, o grupo Max Performance, ele é muito conservador quanto aos valores. Então, aqui nós oferecemos, nós apresentamos uma expectativa de produção, que é muito conservadora, muito pé no chão. E o que nós mostramos aqui, trazemos para o nosso cliente, é assim, é o que tinha de melhor na prova. Nós estávamos lá com um número, simplesmente, duas vezes maior do que esse aqui de fêmeas. Nós estamos com 50% das fêmeas sendo ofertadas, ou seja, é só o ouro mesmo. Passou a se apender e pegou o ouro que estava ali, né? É isso, é a oportunidade, é realmente muito especial. Então, é isso, nós estamos aqui, voltamos daqui meia hora, dentro da batida do martelo, para ofertarmos mais animais, hoje que nós tiramos a nossa noite, para dedicarmos a elas, as nossas futuras matrizes do dia de amanhã. É um lote de princesas do Max Performance. Sem dúvida. E elas tornaram-se-ão rainhas na sua fazenda. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, Nilson. Até mais, um abraço. Obrigado, então, Renata, Jorge e Zaidan. É com vocês, direto aí dos estúdios do Sistema Brasileiro do Agronegócio, em Campo Grande. Obrigada a você, João. Bons negócios por aí. Zaidan. Cotações do Boi Gordo. Oferecimento SEVA. Juntos, além da saúde animal. Agora, o preço à vista, preço mínimo das praças pesquisadas pela Scott Consultoria, nesta quarta-feira. Vamos começar com a região sudeste do país. Apenas uma alteração. Alta de R$ 0,50 em Belo Horizonte. A cotação ficou em R$ 148,50. Nas outras praças, sem alteração. Região sul agora, alta de R$ 1,00 em Santa Catarina. Região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul, alta de R$ 0,50 em Goiânia e no sul de Goiás. E queda de R$ 2,00 na Arroba, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nas praças de Cuiabá, alta de R$ 50,00, de Mato Grosso, perdão, alta de R$ 0,50 na capital Cuiabá. Região nordeste, alta de R$ 1,00 nas duas praças da Bahia. Queda de R$ 0,50 no Maranhão. E na região norte do país, queda de R$ 1,00 em Rondônia. Renata. Essa aí daí outra fonte de informação, de cotação de preços do boi gordo. Agora são os números fornecidos pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados da negociação que fez com o frigorífico. Vamos começar com as informações de preço do macho inteiro. No dia 11 de dezembro, no estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada. O valor base, R$ 151,50. Isso uma média das negociações, o dado fornecido pelo pecuarista no dia 11 de dezembro. Portanto, ontem teve premiação de R$ 4,00. Valor total, R$ 155,50 para o macho inteiro no estado de São Paulo. Pagamento em sete dias. Escala média de oito dias. Esse é o balizador de preços. O estado de São Paulo agora é o macho inteiro no estado de Minas. Minas Gerais, R$ 155,00. A média do dia 11 de dezembro, fornecida pelos próprios pecuaristas. Valor base, premiação, não houve premiação. Valor total de R$ 155,00. Pagamento em 30 dias. Escala média de quatro dias. Ainda, balizador de preços. Grupo GPB agora São Paulo. Vaca de 12 a 15, arrobas. Negociação fornecida, R$ 145,00. Valor total, R$ 145,00. Pagamento à vista. Escala média em três dias. Média, portanto, do dia 11 de dezembro. A gente vai para um breve intervalo comercial. E a gente volta já já. 7h16 no horário de Brasília. Quem trabalha com insumos agropecuários não tem um balanço positivo do ano. O frete foi o grande vilão. Entidades se reuniram em Brasília para falar sobre o assunto. E quem acompanhou foi a Catarina Martorelli. Vamos ver. 2018 foi um ano difícil para quem fornece, principalmente para quem compra insumos agropecuários. O tabelamento do frete foi o grande vilão. O balanço foi feito na última reunião da Câmara Setorial. As entidades esperam mudanças urgentes. Olha, nós estamos aguardando hoje o julgamento pelo STF da inconstitucionalidade desse tabelamento. E está sendo questionada a legalidade disso também. Agora é aguardar e torcer para que essa tabela deixe de existir e para que as coisas voltem ao normal. No encontro, a ACNA apresentou um estudo dos impactos da reserva da biosfera do Cerrado, um projeto que foi apresentado à Unesco pelo Ministério do Meio Ambiente. O mapa interveio na proposta e o processo está paralisado. É que os estudos mostram que os insumos agropecuários no Brasil seriam muito prejudicados. Só para a gente ter uma ideia, a produção de soja cairia 41% e de algodão 77%. A reserva da biosfera é um mecanismo de proteção internacional. Cada país cria dentro de dimensões plausíveis e que venha realmente a equilibrar a questão das atividades econômicas com a conservação. É preciso ser revisto dentro de critérios socioeconômicos e ambientais a criação ou implantação de qualquer reserva. E por falar em insumos agropecuários, o Porto de Santos vai receber no próximo dia 13 o maior navio de fertilizantes de sua história. São 71 mil toneladas de sulfato de amônio a granel. A embarcação partiu da China um mês atrás. Catarina Martorelli para o SBA. Sete horas e dezoito, vamos voltar com a Sara. Como é que fecharam os indicadores da pecuária, Sara? Sara, desculpa Zaidan, hoje o indicador CPL tem um recuo, mas lembrando que ontem o preço da rouba aqui no estado de São Paulo subiu quase 0,5%. Então hoje há um recuo de 0,17%, mas ainda assim o preço da rouba continua no patamar dos R$ 150. Aliás, está exatamente no patamar dos R$ 150 a rouba aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Com a queda de hoje, agora no acumulado do mês, a rouba tem uma alta de 1,15%, conforme o indicador CPEA. No atacado, os preços de referência também seguem em alta com a carcaça casada cotada R$ 10,23 o quilo, informação da Grifato Consultoria. Preço do bezerro em alta nesta quarta-feira, alta de 0,17%, conforme o indicador CPEA para Mato Grosso do Sul, o que faz com que o preço do bezerro por aí suba para R$ 1.249,91. No acumulado do mês, agora o bezerro tem alta de 0,34%, conforme o indicador CPEA. CPEA. Zaidan, uma boa notícia para a pecuária, ontem a gente falava das exportações para 2018 e de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, o Brasil deverá bater um novo recorde de exportações no ano que vem, com um acréscimo bem importante de 10,8%, quase 11% de alta nos embarques para o ano que vem, na comparação com esse ano que já traz números históricos. Isso acontece por causa da abertura de novos mercados e, claro, que a gente não pode deixar de citar a questão da autorização da China para a exportação de novos frigoríficos aqui no Brasil, exportando, portanto, a carne brasileira para o destino asiático, trazendo um incremento importante. Então, mais uma boa notícia aí para a pecuária com projeções da ABIEC para o ano de 2019. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Zaidan, boa noite para você, boa noite para você de casa e até amanhã. Obrigado, Sara. Até amanhã. Vamos saber a opinião da Scott Consultoria, o mercado do boi gordo nesta quarta-feira com a Juliana Pila. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 12 de dezembro, o cenário de oferta restrita dificultou a compra de boiadas. Ao passo que o final do ano se aproxima, a oferta de boiadas vem diminuindo. Os frigoríficos que ainda não fizeram estoques para atender a maior demanda que vem pela frente encontram certa dificuldade para a compra de boiadas. Esse cenário está dando força para as cotações em algumas regiões. Caso, por exemplo, da região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a rouba do boi gordo fechou com alta de R$ 1,00 frente ao levantamento de ontem. Por outro lado, há também frigoríficos que já estão com as escalas de abate mais confortáveis. E nesses casos, os testes de preço abaixo da referência são comuns, o que acaba pressionando as cotações. Já no mercado atacadista de carne bovina com osso, não houve variação no fechamento de hoje. E a carcaça de bovinos castrados segue cotada em R$ 10,15 por quilo. Mas cabe ressaltar que o maior ritmo de venda natural para esse período do ano trouxe firmeza as cotações, que estão no maior patamar do ano. E a gente volta a dar os números fornecidos pelo Grupo Pecuária Brasil, o GPP, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados da negociação que fez com o frigorífico. Agora você acompanha os preços apresentados no dia 10 de dezembro, começando pela vaca, de 15 arrobas acima no estado de Goiás. A vaca, primeiro, Minas Gerais, macho inteiro, esse é do dia 11. Agora sim, São Paulo também, agora dia 10, São Paulo, macho inteiro. Então vamos começar com o balizador de preço, São Paulo, macho inteiro, R$ 153,25. Não houve premiação, R$ 153,25, então pagamento em 15 dias, escala média de 7 dias. A próxima tela já, balizador de preços, vaca acima de 15 arrobas no estado de Goiás, valor R$ 137,00, isso no dia 10 de dezembro, uma média fornecida pelos pecuaristas. Pagamento em 30 dias, escala média de 3 dias. Ainda, agora sim, balizador de preço de EPB dado aqui no Mais Pecuário. Agora vamos de previsão do tempo com Juliana Rezende. No centro-norte do país, as chuvas ficaram muito localizadas. Em semanas anteriores, tivemos fortes pancadas de chuva. O acumulado de chuva superou, o que é normal para a época neste período. Por isso, os índices de umidade do solo seguem extremamente elevados, principalmente nessas áreas em rosa do mapa. A partir desses próximos dias, tem mais previsão de chuva forte na região norte, pela combinação de calor e umidade, e dos ventos no alto da atmosfera, que transportam ainda muita instabilidade para a região. No interior do Nordeste, o cenário é bem diferente. Tempo firme voltando a predominar, uma massa de ar mais seco passa a avançar e se espalhar pelo interior nordestino. Garante, então, um dia ensolarado, predomínio de sol, até pelo menos o dia 17 de dezembro. Expectativa, então, de no próximo período, as instabilidades voltarem a se espalhar pelo interior do Nordeste. Mas não vai ser uma chuva tão forte. São pancadas bem fracas, isoladas, mas que agora tendem a acontecer em grande parte da região. E na região norte, a chuva diminui gradualmente. Ainda pode chover de forma mais intensa entre o Amazonas, Rondônia e Acre, mas, dessa vez, a chuva mais intensa e com risco para temporais não será tão abrangente. Mas, para o finalzinho do mês de dezembro, expectativa de diminuição das chuvas no interior do Nordeste, extremo Norte do país, mas a chuva volta a ganhar força em todas as áreas mais ao Sul da região Norte e no interior da região Nordeste, principalmente o Oeste e Sul da Bahia, por conta da influência da formação de um novo corredor de umidade, volta a chover bancadas mais expressivas. 7 horas e 25, vamos lembrar que, a partir de janeiro agora, nós já teremos o início do calendário de eventos técnicos agrícolas com o apoio do Canal do Boi. O primeiro deles, que, aliás, abre o calendário nacional desse tipo de feira, é o Showtech 2019, de 16 a 18 de janeiro, em Maracajú, realizado pela Fundação MS. Outro evento que nós gostaríamos de destacar é a 14ª edição da DINAPEC, Dinâmica Agropecuária 2019, que é realizada pela Embrapa Gado de Corte, sua unidade em Campo Grande, com o apoio de outras unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A DINAPEC 2019 foi lançada oficialmente e recentemente em Campo Grande. Entre as novidades, está a participação de empresas privadas no evento. A repórter Kayle Rodrigues acompanhou o lançamento e traz as informações. A feira traz como tema principal soluções para o agro sustentável. A dinâmica agropecuária DINAPEC é realizada pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com o Sistema FamaSul. Os assuntos devem abordar aspectos da produção de pequeno, médio e grande porte. Pecuária, agricultura, novas tecnologias, entre outros assuntos, serão abordados, todos alinhados com a sustentabilidade no campo. Nada melhor do que um evento como este, para demonstrar a todos que o setor produtivo é muito preocupado, principalmente nós, o Sistema FamaSul Senar, aqui de Mato Grosso do Sul, nessa busca de novas tecnologias, para que os produtores possam aderir a essas tecnologias e produzir cada vez melhor com sustentabilidade. Nós temos observado, ano após ano, um interesse cada vez mais evidente da parte dos produtores, tanto em sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, como ILP e ILPF, também protocolos de produção que envolvem o conceito da sustentabilidade, como carne e carbono neutro, também tem ocupado bastante espaço e interesse por parte do setor produtivo. A feira será realizada de 20 a 22 de fevereiro. Serão oferecidos espaços para expositores. Como em todos os anos, outras unidades da Embrapa estarão apresentando tecnologias na feira. Também vamos trazer a questão da relação ao manejo das pastagens nativas. As pastagens nativas do Pantanal, parte delas são muito nutritivas para o gado e o manejo adequado permite o melhor uso delas. Além disso, nós estamos considerando a questão relacionada ao ciclo de cheias. Para o pantaneiro isso é muito importante. Se ele retira o gado e a fazenda não enche, ele tem um prejuízo. E se ele não tira o gado e a fazenda enche, ele também tem prejuízo. Então o nosso sistema de alerta de cheias também, como já no ano passado tivemos, vamos reforçar esse ano de novo para dar oportunidade para os pecoristas que não estiveram na edição passada estejam nessa, além de todas as outras tecnologias já conhecidas que a Embrapa Pantanal trabalha. Temos um especial interesse em levar as novidades relativas ao consórcio milibraquiária. fazer uma terceira safra na propriedade, propiciando a forrageira, tanto para a produção animal, naquele momento em que as pastagens estão mais prejudicadas pela estiagem de inverno. Nós temos um trabalho muito forte na mandiocultura, que é uma demanda muito forte atualmente, especialmente nessa região mais central do estado de Mato Grosso do Sul, sem desconsiderar também o Cone Sul, mas nós estamos trabalhando justamente a cultura da mandioca integrada à produção bovina, de maneira a maximizar a produção dentro da propriedade. Caile Rodrigues para o SBA O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, 10 para 6, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Tchau, Renata. Tchau, Zaidan. Tchau a todos que acompanharam o Mais Pecuária nesta quinta-feira. Agora você fica na companhia de Eder Campos, na batida do martelo. Até amanhã.